Com essas doze palavras, qualquer homem cairá aos seus pés. A seguir, irei lhe mostrar algo com o qual todos os homens estão cada vez mais obcecados secretamente e nunca dirão o que é. Isso é muito desejado por eles, mais que o próprio amor, mais que dinheiro e até mesmo mais que o sexo. E por mais incrível que pareça, é que essa obsessão secreta que quase nenhuma mulher conhece, é a chave para a conquista do amor, atenção e devoção total de um homem, pelo resto da sua vida se quiser. E as mulheres que sabem, não querem que você saiba disso, pois é tão poderoso que você ficará impressionada com o poder que você terá com essas técnicas que irei te apresentar. Com mais de doze anos de trabalho duro, com milhares de mulheres, foi testemunhado que a obsessão dos homens é uma chave para a conquista do coração masculino, porque quando você aplicar esses conhecimentos que será passado para você, você será capaz de fazer qualquer homem sentir um desejo tão poderoso e ardente por você, que você se tornará a mulher mais importante da vida dele sem margens de dúvidas, onde ele irá pensar em você o dia todo em todos os dias. Também você verá histórias reais de inúmeras mulheres que usaram essa obsessão secreta para ter o amor mais profundo de suas vidas, a partir de casos que literalmente pareciam sem solução. Você também pode ter o amor que merece, mesmo se o homem que acabou de conhecer e já está íntima dele rápido demais e ele está perdendo o interesse em você com a mesma intensidade. Ou mesmo se você ficou sem esperança de que o homem desejado irá se comprometer com você se ele estiver te ignorando completamente. Você verá que isso não importa porque quando você ativar o instinto mais primitivo do homem dentro de seu coração, onde 99% das mulheres e homens nem sequer sabem que isso existe. Ele sentirá um enorme desejo por você, que vai além da atração física, onde irá te ver com um olhar único e diferente de todos que ele viu em sua vida inteira sem nem mesmo perceber, se tornando a única mulher nos pensamentos dele, onde ele deixará de se importar com todas as mulheres do passado e do presente também, e você será a única que importará para ele. Quando você usar o desejo mais primitivo e profundo do homem, você será a obsessão dele, sem ele nem saber como isso está acontecendo, pois será a conexão mais amorosa e profunda que ele sentiu em toda sua vida. Agora você deve estar se perguntando o que é essa tal obsessão secreta, não é? Então irei te explicar. Isso é um impulso primitivo descoberto recentemente pela ciência que influencia poderosamente todos os homens, sem que eles percebam isso. Todo homem que você conhece é guiado por esse impulso primitivo mais do que qualquer outra coisa, até mesmo mais que seu impulso sexual, onde esse impulso está tão programado na mente de um homem que isso controla subconscientemente tudo o que ele faz do momento em que ele acorda até o momento em que ele se deita de noite. Isso é algo que se chama instinto do herói, e este é o maior segredo para você se tornar a maior paixão e prioridade na vida de um homem. Onde não importa o quão apaixonado um homem esteja, se a mulher com a qual ele está, não despertar seu instinto do herói. Ele sempre vai sentir que algo importante está faltando e ele uma hora vai procurar por uma mulher que conhece este segredo. Mas por outro lado, quando você sabe como despertar o instinto do herói de um homem, o coração dele irá ser apenas seu para sempre, e ele vai fazer tudo o que for preciso para fazer você feliz. Como isso é possível? É porque o instinto do herói é um impulso biológico assim como a fome, sede e sexo. Mas assim que este impulso é despertado, ele se torna mais poderoso do que esses três juntos e fica quase impossível de ignorar. Você verá como pode usar um sinal secreto que eu descobri para ativar o instinto do herói de um homem sem que ele note e eu tenho que te avisar. Quando você usar este sinal secreto em um homem pela primeira vez, se prepare. Porque de repente ele vai achar tudo em você mais atraente e interessante do que qualquer outra mulher em seu radar. Mas antes, esqueça tudo o que te contaram, ou tudo o que viu em aulas ou documentários online até hoje, pois o que estou para te mostrar é totalmente diferente do que você já viu em toda sua vida, e a melhor forma de você entender como usar o instinto do herói é, vendo como funcionou para uma amiga nossa. Ana é uma cliente recente nossa, onde ela é uma das mais legais que já tivemos, onde se você a conhecê-la seria facilmente melhores amigas, pois ela é legal com todo mundo, mas infelizmente ela sempre teve má sorte no amor e em um certo dia eu a visitei e vi que ela não estava bem. Ela estava com a cara de quem estava chorando há dias, com a maquiagem borrada, olhos vermelhos e inchados, então eu dei um abraço e ela começou a chorar em soluços e me contou o que estava acontecendo. Era seu namorado que acabava de terminar com ela. E eu perguntei o porquê, pois eu não estava entendendo. Por que ambos eram tão unidos e estavam juntos já fazia quase três anos, onde ele sempre a surpreendia com presentes maravilhosos. Festas surpresas e passeios inesperados para lugares maravilhosos. Ele ligava para ela todos os dias, e passavam horas falando ao telefone por chamada de vídeo, e faziam diversos encontros românticos. Era literalmente o amor perfeito. Mas aconteceu o que as mulheres mais temem. Do nada a voz dele não era mais a mesma, não era mais aquela voz gostosa de se ouvir, era diferente e algo estava faltando. E logo ele começou a ficar um tanto que distante e quieto, e Ana não havia feito nada de errado, e nem imaginava o que poderia ter acontecido. Aconteceu tudo do nada e muito rápido, e antes eles eram quase que inseparáveis, eram quase uma pessoa só, onde você sentia as faíscas entre eles. Mas agora os encontros e diversões começaram a acabar. Ele não ligava mais no fim da noite. E toda vez que ela mandava mensagens para ele, ele só respondia horas depois e ainda com respostas curtas de uma palavra só. Ana se manteve calma e levou na boa, mas depois de dois dias de um silêncio arrasador ela tinha chegado ao seu limite. E apesar de ela nunca querer parecer carente, ela deixou oito ligações perdidas no celular dele naquela noite e várias mensagens que ela inclusive pode ver que ele tinha lido, mas escolheu ignorar. Ela foi dormir chorando naquela noite. Foi só na tarde seguinte que ele finalmente respondeu. Ela quase deixou cair no correio de voz, sabe? Mas aí ela mudou de ideia e atendeu no último segundo. Ela queria gritar. Mas antes dela ter uma chance, ele se desculpou e disse que ele tinha muita coisa para fazer no trabalho. Ele garantiu que estava tudo bem e propôs um jantar na noite seguinte em seu restaurante favorito. E então ele prometeu que ligaria no dia seguinte para marcar um horário. Mas o problema é que a Ana não fazia ideia de que ele só estava dizendo que ela queria ouvir e quando Ana desligou o telefone ela sentiu como se pudesse respirar de novo. E naquela noite ela dormiu como um bebê pela primeira vez em muitos dias. No dia seguinte ela até saiu cedo do trabalho para arrumar o seu cabelo e colocar o vestido favorito dele. Então ela esperou por sua ligação e é claro a ligação nunca aconteceu. E não importava quantas vezes ela mandasse mensagens para ele, ele nunca respondia. E quando ele respondeu, ele havia terminado o relacionamento. Ele desapareceu da vida dela sem nenhum motivo e a pior parte é que ela se sentiu muito envergonhada para ligar para suas amigas e ter apoio emocional. Ela não entendia como algo tão perfeito poderia se despedaçar tão rapidamente. Logo perguntei se eu poderia ver o celular dela. Eu queria ver o quão ruim as coisas realmente estavam. Meu coração apertou conforme eu passava pelas mensagens não respondidas. Mas então algo chamou minha atenção. Foi a última mensagem que ele enviou para Ana antes dele se afastar havia uma frase nela que se destacou para mim. Foi quase como um pedido de socorro oculto e foi então que eu percebi. Seguindo meu palpite nós corremos ao meu escritório e revisamos minhas notas de clientes anteriores. E para minha surpresa enterrada no meio dessas notas aquela mesma frase básica da mensagem de texto do namorado de Ana. Conforme eu analisava mais dessas notas, variações dessas mesmas frases apareciam toda hora. Eu percebi que havia encontrado um padrão. E eu entendi que este padrão estava conectado com uma obsessão profunda na mente de todos os homens. Foi então que tudo fez sentido. De repente eu sabia exatamente o que a Ana tinha que fazer. Era um tiro no escuro. Mas eu expliquei minha ideia para ela. Eu disse para ela que como ele não estava atendendo o seu telefone, ela precisava ativar a sua obsessão secreta. O instinto do herói que eu disse. Como um sinal que chamaria a atenção dele imediatamente. Até mesmo algo como uma mensagem de texto ou pelo WhatsApp funcionaria. Então eu mostrei a Ana uma mensagem simples de 12 palavras que ela poderia enviar para ele e apesar de eu não notar naquele dia, eu tinha acabado de criar o primeiro sinal secreto. Porque escondida no meio dessas 12 palavras inocentes estava a frase de ativação sutil que estava prestes a mudar tudo. Ana estava sem esperança no início. Mas conforme ela leu as palavras em voz alta seus olhos se iluminaram. Eu sabia que ela havia entendido. Então ela cruzou os dedos e clicou em enviar. Naquela mesma noite ele apareceu na porta do seu apartamento, com a voz trêmula dele chamando a atenção dela na hora, e fez ela ouvir com mais atenção as palavras que ele falou a seguir. Eu notei que eu não serei feliz sem você em minha vida. Ele nunca pareceu tão seguro de algo em toda a sua vida. Ela sentiu imediatamente que sua relação havia mudado e havia mesmo. Ela começou a ver um lado mais profundo dele. Ele era muito mais caloroso e mais aberto, e ele parecia mais saudável e feliz também. Em pouco tempo eles estavam profundamente apaixonados novamente e eram noivos. E pensar que tudo começou com aquele sinal secreto na mensagem de 12 palavras. Agora se você estiver passando por uma situação como a da Ana, eu quero que você saiba que não é sua culpa, não é algo que você fez ou deixou de fazer, porque o coração de um homem sempre estará à deriva. Até você entender o que o orienta em um nível primitivo e instintivo, e como as coisas sutis que você faz e diz o afetará profundamente. Tudo se trata de entender seu instinto de herói. E agora você provavelmente está se perguntando o que é exatamente o instinto de herói, não é? O instinto de herói é um impulso biológico profundo dentro de cada homem que faz ele se sentir necessário. Em outras palavras, homens estão secretamente obcecados com a sensação de ser insubstituível, como se eles fossem o único homem capaz de fazer o trabalho. Mas é muito mais profundo do que isso. Os homens são tão fortemente atraídos por qualquer coisa que faz eles se sentirem assim, que essa é a força por trás de cada pensamento e ação deles, sem que eles saibam por quê. Até certo ponto um homem pode ter essa necessidade atendida por seu trabalho, passatempos ou amigos, mas nada no mundo pode satisfazer isso melhor que uma mulher, mas apenas uma mulher que conhece este segredo. Agora preste muita atenção porque essa é a parte mais importante dessa apresentação. Despertar o instinto do herói de um homem é a maneira mais garantida de fazê-lo se apaixonar por você, pois não há nada mais atraente para um homem do que você se tornar a principal obsessão dele, e aqui está o segredo de como isso funciona. Você se torna a obsessão de um homem não atendendo as necessidades dele, mas revelando as suas próprias, onde não se trata de tentar agradar ele, se trata de fornecer a ele formas de agradar você, que permite que ele sinta como se estivesse ativamente te conquistando. E aqui está o motivo disso ser tão importante, quase impossível um homem sentir que ele está apaixonado se ele não sentir que está conquistando esse amor. Quando você faz isso, sua relação parece real para ele pela primeira vez. Ele sente como se estivesse se apaixonando por você de novo e de novo. Todos os seus relacionamentos passados parecem uma sombra parados com o amor ardente e urgente que ele sente por você agora. E isso é porque você deu a ele um gostinho do amor verdadeiro. E quando você fizer isso, vai perceber como o desejo dele por você vai começar a aumentar, sinta como ele cuida de você, como ele te ama e te entende de uma forma que ele nunca fez antes. Porque agora ele realmente é a melhor versão dele. E ele será grato todos os dias por ter te encontrado. Foi isso que aconteceu com a Ana quando ela enviou aquela mensagem para o namorado. Aquela frase simples e oculta, mudou completamente a forma como ele via ela em sua vida. E isso também foi algo que realmente abriu a minha mente. E eu fiquei tão chocada com o poder desse sinal secreto, que eu fiquei obcecada para encontrar mais deles. Eu percebi que eles precisavam funcionar pelo telefone, pessoalmente e através de mensagens onde eles também precisavam ser mais fáceis de usar, sem ter que passar meses estudando a psicologia profunda por trás deles. Mas o mais importante, eles precisavam aumentar a atração e devoção de um homem de forma que parecesse completamente natural. Todas as vezes que umas dessas mulheres encontravam o amor e o romance que elas estavam procurando eu conseguia rastrear até um único momento. O momento em que elas haviam de alguma forma sinalizado a seus homens e despertado uma parte de sua mente que dizia a ele, isso é exatamente o que eu quero, há algo especial nesta mulher. Às vezes era uma simples frase, um gesto atencioso ou até mesmo uma mensagem curta, como no caso de Ana, mas todas elas tinham uma coisa em comum. Elas pareciam despertar uma forte reação emocional em seus homens, despertando seu instinto do herói e fazendo enxergar elas com novos olhos. Todas as vezes que eu descobria um desses sinais, anotava em um pequeno caderno preto que eu carrego comigo para todos os lugares. E eu chamei de sinais secretos por causa da habilidade incrível que eles têm para capturar a atenção de um homem, criando sensações profundas de amor sem que ele saiba o porquê. Então pouco tempo atrás eu comecei a compartilhar esses sinais secretos com algumas mulheres com as quais eu orientava na época e eu contei para elas a história de Ana. E ensinei como usar os sinais secretos a favor delas. Em todas as vezes que fazia isso eu ficava impressionado ao ouvir como isso estava funcionando tão bem para elas. Cada mulher instantaneamente parou de ser ignorada por seu homem e passou a receber gestos atenciosos, conversas longas e uma intimidade adorável que elas sempre desejaram. Quanto mais eu mostrava isso às mulheres, mais eu percebia o quão fortes eram estes sinais e quantas vidas eles poderiam mudar. Então eu sabia que eu tinha que fazer tudo o que fosse possível para espalhar isso pelo mundo e para as mulheres que mais precisavam disso. Nos últimos meses eu ensinei estes sinais às mulheres que passavam por todos os tipos de situações em relacionamentos que você pode imaginar, desde namorados indisponíveis emocionalmente, maridos entediados e ou até mesmo ex-namorados. As histórias de sucesso da vida real que eu ouvia eram completamente impressionantes. Mulheres que tinham desistido de encontrar o amor verdadeiro agora tinham homens fazendo de tudo para fazê-las especiais, desejadas e realmente amadas. E agora, baseado nos relatos incríveis dessas mulheres, eu refinei e aperfeiçoei cada sinal secreto. Adicionei instruções passo a passo para cada um, incluindo dicas treinamento e exemplos que eu desenvolvi ao longo do caminho e criei um programa completo chamado Sedução Secreta. Como despertar o desejo mais secreto e poderoso de um homem para conseguir seu amor e provar a devoção dele a você conseguindo um romance que dura a vida toda. Este é o primeiro e único programa passo a passo que você supere todas as frustrações e mágoas e conectando diretamente com o coração de um homem de uma forma que capturará seu amor e atenção para sempre. Dentro dele eu revelo as palavras-frases e sinais mais poderosos que eu desenvolvi mostrando a você exatamente como usá-los de sua própria forma autêntica, para acender o romance que você deseja ainda esta noite. Após aprender a aplicar estes sinais você irá notar uma diferença imediata em como os homens reagem a você. Você terá a habilidade inata de atrair homens e criar uma conexão incrível quase instantaneamente. Qualquer dúvida que você tiver sobre como os homens se sentem por você, irá desaparecer quando você vir os sinais inconfundíveis de desejo. Como eles se apoiam em cada palavra que você diz e só tem olhos para você e como eles mal podem esperar para vê-la novamente. Este programa é drasticamente diferente de tudo que você pode ter experimentado antes, porque ele é personalizado para a sua situação. Não importa quão única ela seja, se você quiser apenas aquela química incrível, aquela conexão calorosa diariamente mais uma vez. Ou se você estiver começando a namorar de novo, após 30 anos e quiser passar direto para os fogos de artifício, ou mesmo se você nunca tiver tido um homem que te faz sentir realmente amada, e quiser finalmente sentir como é, o programa Sedução Secreta vai te mostrar exatamente o que fazer para tornar isso uma realidade. Eu removi a parte cansativa da teoria e deixei apenas as palavras-frases e ações exatas que você precisa usar para qualquer situação pela qual você esteja passando. Porque após 12 anos consertando alguns dos relacionamentos mais desastrosos eu vi o que realmente funciona. É por isso que eu sei que isso vai funcionar para você, mesmo se você sentir que já tentou de tudo antes. Aqui estão alguns dos segredos que você está prestes a descobrir. Você verá um sinal secreto que eu chamo de a frase do deslumbre, e eu acho que você vai adorar isso porque dá para ele um gostinho de você de verdade, deixando-o querendo você cada vez mais. Quando você usar este sinal simples observe seus olhos mudarem conforme uma fantasia surge em sua mente sobre como o futuro será incrível com você. Os homens desaparecem quando você mostra muito interesse? Eu vou te mostrar o sinal do fascínio que você pode usar para iniciar uma atração profunda em um homem e você se tornará um vício emocional para ele. Com essas frases inocentes isso será um dos sinais mais poderosos que eu já descobri e isso pode funcionar pessoalmente, por telefone ou através de mensagens. Quando você usar isso em um homem, observe que ele sente uma vontade irresistível de ficar com você tão intensa que consome todos os seus pensamentos. Eu vou te mostrar os sinais de ação silenciosa que todas as mulheres deveriam conhecer e que vão elevar o instinto de herói dele para o próximo nível. E instantaneamente, vai deixar você mais atraente do que qualquer outra mulher. Estes sinais são silenciosos, porque você nem precisa dizer uma única palavra. Então, ele vai ficar obcecado por você como se fosse amor à primeira vista. Você vai saber que isso está funcionando quando ele começar a tentar chamar a sua atenção de uma forma nada sutil e tentar fazer você sorrir. Sabia que você pode usar a audição seletiva de um homem para obter uma vantagem? Tudo o que você precisa fazer é trocar três palavras simples que você diz todos os dias. Eu chamo isso de sinal te devo uma, que é uma excitação secreta de todos os homens. Isso preenche eles com uma confiança profunda em você e faz ele te ver como a única confidente dele. Ele vai começar a se abrir para você antes de se abrir para os seus melhores amigos. Com o sinal donzela em perigo, você vai descobrir como despertar os instintos de proteção naturais de um homem para conseguir seu amor e completa a vontade. Se você estiver cansada de ele ficar no telefone o tempo todo sendo sarcástico e sem consideração ou nunca estando presente no momento com você, então saiba que esse sinal foi feito especificamente para você porque isso permite que você vire o jogo mudando para o modo proteger e servir, para que ele faça de tudo para ganhar sua atenção e admiração. Eu vou te mostrar o sinal à ilha particular, que faz o homem te ver como a escolhida. Sabe, a maioria das mulheres não sabe disso, mas existe uma qualidade pouco conhecida que é cientificamente comprovada como um dos principais fatores para um homem decidir se casar. É sobre como algumas mulheres são capazes de manter seus homens tempo suficiente para despertar seu instinto do amor, onde todas as mulheres na Terra nasceram com esta qualidade atraente. Mas se você não souber como usá-la, a maioria dos homens não ficará tempo suficiente para sentir aquela atração visceral que faz ele querer se comprometer. Isso é o mais próximo que existe de uma verdadeira poção do amor, vou te mostrar uma forma simples de usar essa técnica sedutora quando quiser. Agora eu aposto que você vai concordar que o fato de não saber onde você está em seu relacionamento está te torturando. É por isso que eu mal posso esperar para mostrar para você a pergunta raio-x que você pode perguntar inocentemente ao seu homem para tirar essas preocupações. A pergunta permite que você entre dentro da mente de seu homem e ouça o que ele gostaria de contar para você, mas não consegue. Essa pergunta simples vai revelar um botão secreto que é como uma chave para o seu coração e isso muda tudo porque assim que você souber essa frase você não só saberá o que ele realmente pensa sobre você como você também será capaz de focar instantaneamente a atenção e desejo dele em você sempre que você quiser. Se você se separou recentemente de seu homem então fique atenta porque o que eu vou te dizer é muito em 99% dos casos. Há apenas uma coisa que ele pode ouvir que realmente importa. Essas 12 palavras explosivas mudam completamente como ele te vê na vida dele. Eu chamo isso de o sinal retorno do ex. E a melhor parte é que é impossível ele ignorar, resistir ou pensar em uma saída. Apenas use essas 12 palavras simples em uma mensagem pelo telefone ou pessoalmente e observe que ele vai voltar rastejando até você rapidinho com esse sinal. O instinto do herói dele que é ativado e você não só vai conseguir ter ele de volta na sua vida como também garantir que ele nunca mais a deixe. Este próximo é importante porque ele é o motivo número um pelo qual os homens deixam as mulheres que amam. Esta é a coisa mais importante que você vai ler sobre homens e comprometimento. Saber disso vai fazer você grudar na mente dele de uma forma que nenhuma mulher fez antes. Assim que você conhecer este sinal, você nunca mais vai vê-lo se afastar de você ou perder o interesse. Ao invés disso, ele vai achar que você está lendo a mente dele e vai te agradecer por isso todos os dias. Você também vai descobrir a moeda secreta dos relacionamentos felizes. Acontece que todos os dias você vai ter a chance de fazer depósitos emocionais em seu relacionamento para crescer e fortalecer a relação que você tem com o seu homem. Este sinal é surpreendentemente poderoso. Eu irei mostrar uma mensagem de texto que vai garantir que ele te dê total atenção, onde tudo se trata do tom que você usa. Faça este pequeno ajuste e note que ele vai te mandar cada vez mais mensagens. Só para checar como você está. Ele vai ficar grudado no celular esperando sua mensagem. Não importa o quanto o culpado ele esteja. Porque esses pequenos momentos serão a parte mais excitante de seu dia e estes são apenas alguns dos sinais incríveis que em breve você vai ter na ponta dos seus dedos. Quando você experimentar que os relacionamentos podem ser mais fáceis e felizes do que você imagina, o passado vai parecer só um sonho ruim. Mas mesmo enquanto eu digo isso você pode estar se perguntando, Será que isso vai mesmo funcionar comigo? E essa é uma boa pergunta. Eu não posso fazer essa promessa sem saber o quanto você leva a sério a sua felicidade ou o quão confiante você está de que merece algo melhor. Mas apenas o fato de você estar aqui e agora diz muita coisa você já está na frente de 99% das outras mulheres. E eu sei que isso é verdade porque essa descoberta já me ensinou que há dois tipos de mulheres neste mundo. Mulheres que conseguem o que realmente querem na vida porque elas são corajosas o suficiente para tentarem. E as mulheres que não conseguem porque elas não estão prontas ainda. Se essa última for você, tudo bem. Mas este programa é para o tipo de mulher que sabe o quanto ela vale e ela não vai aceitar nada menos do que isso. E a minha pergunta para você é a seguinte. Você é essa mulher? Eu vi muitas mulheres pagarem milhares de reais para coaches e conselheiros de relacionamento para conseguir esses resultados. Os mesmos resultados que você provavelmente está procurando agora. Mas como você encontrou o programa Sedução Secreta hoje poderá conseguir acesso a este conhecimento poderoso junto com todo o conjunto de sinais secretos. E você não vai precisar pagar rios de dinheiro para ter tudo isso. E aqui está o motivo. Se você está aqui é porque eu te convidei pessoalmente ou você foi especialmente selecionada para ver este anúncio. Eu quero limitar este programa a mulheres que já estão prontas para conseguirem o que elas merecem. E agora está muito claro para mim que você está preparada. Eu quero que você seja uma das poucas mulheres que sabe como atrair magneticamente os homens usando estes sinais. Então se você puder me prometer que você está pronta para usar este conhecimento para transformar sua vida e seus relacionamentos. Eu gostaria de dar as boas-vindas à comunidade Seja Irresistível, o nosso programa mais poderoso. Sedução Secreta. Eu mal posso esperar para que você tenha o mesmo sucesso que as muitas mulheres com as quais eu trabalhei tiveram. No início eu senti que para poder ser justo com as mulheres que pagaram quase 2 mil reais por este mesmo conhecimento tinha que pelo menos cobrar o preço de uma única sessão. De apenas 788 reais, eu tenho certeza de que você concordaria que vale a pena. Principalmente porque esse programa é seu para o resto da vida e você pode voltar sempre que quiser. Mas depois de passar por essa jornada junto com você hoje, eu quase sinto como se a gente se conhecesse há muito tempo. Porque eu já ajudei mulheres que estavam exatamente onde você está agora. E hoje elas estão mais felizes do que imaginaram que fosse possível. E eu também vi mulheres decidirem que 788 reais é muito, para pagar por uma vida de carinho, companheirismo e amor. Algumas por causa disso abriram mão dessa oportunidade de serem mais felizes somente por causa do preço. E eu aprendi minha lição. Eu não quero que isso aconteça contigo. É por isso que hoje eu pensei em reduzir o preço ainda mais para apenas 394 reais. Mas como eu quero te agradecer por passar seu tempo valioso assistindo este vídeo. Está claro que você está pronta para ter esta felicidade e romance para si mesma se você agir agora mesmo. Através dessa apresentação especial de hoje, você pode receber acesso instantâneo ao programa Sedução Secreta por um pagamento único e seguro de apenas 197 reais ou apenas 12 parcelas de 19 reais no cartão. Isso significa que você está economizando pouco mais de 1800 reais se comparados ao pacote de sessões que as minhas clientes pagavam. Você já tem um desconto incrível de mais de 9 vezes do preço original só para te ajudar a começar agora mesmo. E você pode ficar tranquila sabendo que a sua decisão de receber seu programa Sedução Secreta hoje é totalmente garantida. Eu vou ser bem sincero tão fortemente que o programa Sedução Secreta é tão poderoso e tão diferente de tudo que você já experimentou antes, que eu vou tirar todos os riscos do negócio e darei 30 dias de garantia completos para experimentar à vontade e tirar suas próprias conclusões sobre como esse programa vai mudar a sua vida e a maneira como os homens te veem para sempre. Entre para o programa Sedução Secreta agora mesmo, baixe todo o conteúdo, veja e ouça tudo o que eu ensino por lá. Você pode ver tudo o que eu ensino por lá em pouquíssimo tempo, mas por enquanto escolha apenas um dos dois sinais que chamaram a sua atenção e experimente eles. Você está pronta para ver a expressão na cara de suas amigas quando nenhuma outra mulher conseguir chamar a atenção dele a não ser você? Você está pronta para saber o quanto ele te ama quando ele confiar em você, te segurar forte, ouvir seus sonhos, proteger sua felicidade e desejar como ninguém jamais te desejou, como você está aqui agora? Eu sei que a resposta é sim. Agora algumas coisas. Você ficou aqui comigo prestando atenção o tempo todo. Agora eu tenho certeza de que você notou o quão poderoso isto é. E você provavelmente enquanto eu estou falando essas coisas deve estar imaginando formas específicas de usar isso em sua vida. Você já se encontrou desejando que seu homem lutasse por você? Use essas quatro palavras sutis que todos os homens querem ouvir desesperadamente e veja ele entrar em modo de busca, onde ele vai fazer de tudo para deixar você feliz. Essa pequena frase mágica fala diretamente com o homem real que está dentro dele. E assim que você fizer isso, apenas algumas vezes ele começará a te ver como sua maior prioridade e vai usar toda a sua dedicação para mostrar o quanto você é importante para ele. Ele vai viver para ver a expressão de sorriso e alegria em seu rosto. Quando ele mais uma vez estiver te surpreendido com o gesto romântico você vai descobrir porque um homem nunca vai se comprometer realmente até ele sentir que você o apoia. Isso está em primeiro lugar no material para relacionamento da maioria dos homens. Esta é a chave para fazer seu amor durar com o seu homem e quando você fizer isso, ele vai ficar com medo de te perder porque ele vai perceber que este seria o maior erro da vida dele. Diferente de muitos dos outros sinais que foram desenvolvidos para funcionarem de forma rápida este sinal tem um efeito bola de neve que fica mais forte com o tempo. É por isso que geralmente eu recomendo isso para mulheres que buscam um companheiro para a vida toda. Quanto vale para você ser livre dessas sensações de mágoa e desesperança de uma vez por todas? Se você finalmente tem o poder para desbloquear o amor verdadeiro e duradouro de um homem, eu te pergunto. Quanto vale para você nunca mais ter que passar noites em claro preocupada? Porque se você ter a certeza completa de que o coração dele é 100% seu, quanto vale para você ser a mulher mais atraente da sala? A mulher que os homens notam instintivamente e sentem uma forte atração. As mulheres com as quais eu trabalhei me disseram que elas não poderiam colocar um preço no que aprenderam e como seus relacionamentos ficaram milhões de vezes melhor. Elas simplesmente não conseguem colocar um preço na felicidade verdadeira que isso trouxe para elas e na paz ao encontrar um homem maravilhoso para amar e ser amada da forma que elas merecem. Sinta a confiança natural que flui por você quando ver a forma que os homens vão começar a reagir a você. Experimente o quanto é fácil conseguir o amor e a atenção que você deseja apenas enviando alguns destes sinais secretos. Eu garanto para você que dentro de 30 dias o homem que você escolher vai te ver como sua cara metade, como a única mulher que faz ele realmente ser feliz, como a mulher que ele ama mais do que qualquer uma ou qualquer outra coisa no mundo. Mas se você não ficar satisfeita com esse programa por qualquer motivo, a única coisa que você precisa fazer é me enviar um e-mail e eu vou te reembolsar rapidamente 100% do seu dinheiro, sem ressentimentos. Agora, você tem uma decisão importante para tomar. É possível que esta seja uma das decisões mais importantes que você vai fazer na sua vida. Essa é uma decisão que vai ter um efeito drástico, não só em seus relacionamentos românticos e vida social, como também em sua felicidade diária. E no final, você pode apenas deixar isso para lá e continuar fazendo o que você já faz e logicamente você vai continuar tendo os mesmos problemas, ficando frustrada com os homens que te ignoram e sendo infeliz nos relacionamentos por algo que poderia ser simples de resolver. Mas nós dois sabemos que você merece mais do que isso. Caso contrário, você não estaria aqui ou você pode clicar no botão abaixo agora mesmo e conseguir acesso imediato a esse guia que vai mudar sua vida, com seus segredos poderosos e transformar sua vida amorosa para sempre. A verdade é que eu não posso tomar essa decisão para você. Tudo depende de você aproveitar esse preço com um grande desconto enquanto ele ainda está disponível. Por apenas 12 vezes de R$19 no cartão ou um único pagamento de R$197, você pode colocar as mãos nesse programa. Sabe o que isso significa? Que são cerca de R$0,50 por dia. Menos que o preço de algumas balas. Você vai renegar o amor e atenção total de qualquer homem que quiser por cerca de R$0,50 por dia? Francamente, você merece mais do que isso. Ou seja, merece fazer parte desse programa. Tudo que você precisa fazer é clicar no botão abaixo para começar agora mesmo. E lembre-se, você não arrisca nada, porque você ainda estará coberta pela garantia completa que estou te oferecendo. É simples assim e eu não faria essa promessa se eu não estivesse 100% certo de que esse programa vai funcionar e que vai mudar a sua vida. Esse programa já foi testado e comprovado por milhares de mulheres ao redor do mundo que viram como ele funciona com todos os tipos de relacionamento e estilos de vida. Então, quando você clicar nesse botão abaixo, você pode se sentir confiante por estar prestes a parar de sofrer e finalmente conseguir o relacionamento dos seus sonhos. Então, vá em frente agora. Clique no botão abaixo e digite as suas informações no formulário seguro e criptografado. Na próxima página, suas informações serão 100% confidenciais para garantir privacidade total. Todo o processo leva menos de 3 minutos e quando você terminar, você vai ter acesso completo a este programa poderoso. Agora imagine daqui um tempo quando você olhar para trás na sua vida, você vai se lembrar deste momento como um ponto crucial. Porque este é o momento em que as coisas começam a entrar no lugar para você. Você não precisará mais se preocupar como antes nem se sentir presa e frustrada neste exato momento da sua vida, seus relacionamentos vão mudar. Porque uma coisa é certa, este programa vai te dar uma nova confiança e autoestima que vão se tornar parte permanente da sua vida. Seu charme feminino vai ser tão profundo que os homens te acharão irresistível. Seus amigos e familiares não vão conseguir explicar isso, mas eles vão ficar chocados com a diferença como os homens a tratam. E o mais importante, você se sentirá diferente, renovada e o homem de seus sonhos sentirá uma certeza profunda de que você é o verdadeiro amor da vida dele. A única pessoa que faz ele se sentir completo e que se oferecer a você e te amar ao máximo é o propósito mais importante da vida dele nesse momento. Eu estou te oferecendo a chave para que você possa destrancar esta realidade preciosa. Tudo o que você precisa fazer é atravessar a porta. Lembre-se, neste momento você tem o poder para mudar sua vida, só depende de você decidir entre a felicidade e a mágoa. E essa decisão é a única coisa entre você, o amor e comprometimento que você merece. Então aproveite este momento e use esta vantagem antes que seja tarde demais. Obrigada por assistir, eu estou ansiosa para te ver no programa. Clique no botão Quero Acesso ao Sedução Secreta Baixo e vamos começar. Obrigada por assistir, eu estou ansiosa para te ver no programa.